Bom dia povo feliz, ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia Dálcio e nós estamos aqui dentro das ruínas jesuíticas em Jesus no Paraguai e eu já encontrei flores eu já gravei lá na frente no centro turístico mas aqui nós já estamos dentro do complexo turístico um lugar muito bonito então vamos ali registrar as flores São muito lindas essas flores estão bem molhadas que choveu bastante à noite e hoje de manhã É um azul intenso, uma cor bem intensa E bastante da florzinha aqui Aqui é 11 horas, está começando a abrir Por causa do tempo chuvoso acaba demorando mais para abrir E a 11 horas é mini gente, olha o tamanhinho das florzinhas, bem pequenininhas A vegetação está bem verde, pelo jeito tem chovido bem por aqui As palmeiras cheia de pássaros Periquitos Comendo os frutos Um gramado gigante gente Um espaço enorme aqui E vídeo completo das ruínas jesuíticas aqui Assim como das outras localidades que a gente visitou No canal Jabutima Tom E aqui a renda, olha que linda gente E essa renda com esse vermelho vivo, vermelho sangue Diferente de outras que eu gravei no caminho Que eram roxinhas e de outras cores Uma parte do gramado para esse lado foi podado Aí as florzinhas acabam sendo podadas junto Aqui ainda estão por podar Aí eu consigo gravar algumas flores E aqui olha quantas florzinhas da renda São flores bem graúdas E tem a rosinha do lado também Enfeitando Enfeitando esse gramado todinho verde E aqui o postinho de madeira E olha gente que legal Os musgos A plantinha E aqui as flores do capim É muito legal gente Bastante Bastante florzinhas Olha, dão esse charme aqui na paisagem E muitas onze horas Com as suas florzinhas minúsculas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A florzinha diferente, parece flor de uma pétala só. E aqui as florzinhas lilás. Estão um pouco danificadas por causa da chuva, mas estão aí, colorindo o ambiente. Assim como as azuis. E aqui, gente, são tudo 11 horas. Olha a quantidade. Muitas 11 horas. Aqui uma arvorezinha cheia de bolinhas, gente. Eu não sei se são os frutos ou são botões, mas eu não estou vendo nenhuma flor. Vamos ver se eu encontro alguma mais aberta. Parece botão, gente. Querendo abrir... Opa! O celular está escorregando aqui. Mas não tem nenhuma aberta para falar assim... Ah, é botão, vai florir. Nenhuma. Bem interessante a planta. E aqui uma árvore com o tronco já danificado. Mas olha lá no alto, gente. Bromélias. Bromélias que já floriram estão só com os cachos de sementes. Parece que é. Não tenho certeza. E aqui, gente, é a árvore que me remete à minha infância. Lá no Rio Grande do Sul, no Paraná. Mas no Paraná que eu lembro mais. A uva de índio, a gente chamava essa fruta aqui. E é comestível, gente. Essa parte aqui é a polpa. Aqui na ponta tem as bolinhas. Que são as sementes. Aí a gente tira as bolinhas da semente e mastiga. Essa polpa aqui é bem docinha, gente. Olha que carga que está de frutos. E um pé gigante. Além dos frutos, era muito bom subir na árvore. Pensa na infância. Quando chegava a época de uva de índio, a gente se divertia. Muitos frutos. E agora nós já retornando do passeio. Bacana, né, Dálcio? É. Mas vamos seguir viagem. Tá, doutor? Tá, doutor. E aqui, na entrada do parque das ruínas, tem essa plantinha aqui, gente, da folha fina. E a florzinha branquinha. Olha o cachinho de flor. E tá difícil dar foco, hein? Balançando com o vento ainda piorou. Muito delicadas as flores. São poucas flores, mas muito delicadas. Aqui um pequeno jardim. As plantinhas devem ser bem antigas, porque olha, os troncos. Cheios, cheios de musgos. E aqui a roxinha, que eu gosto muito. Hoje está com as flores abertas. Normalmente abre de manhã. Também não quer dar o foco. Caramba! Vai ver. Muito lindinhas as flores. Bem delicadas. O pé-de-rosa sofreu um ataque, provavelmente, de formigas. Sobraram só os talos. O pé-de-laranja, que tá carregado de frutos. E a flor, que eu gosto muito. Tem dela na casa da minha sogra. Eu levei uma muda pra Ana Carolina, lá do canal Vida da Amazônia. Minha cunhada, esposa do Irmão Celso. É linda essa flor. Lindíssima, gente. E aqui está com bastante flores. Uma espécie de cerca-viva aqui, que foi feita com ela. Ela pega muito fácil de galhos. Qualquer pedaço de galho. Qualquer pedaço de galho assim, já pega a forma muda. Muito, muito bonita. Então é isso, queridos amigos. Eu quero agradecer, finalizar esse vídeo e agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos, que estão colocando comentários, que já se inscreveram no canal. Muito obrigada. E convidar vocês, se ainda não é inscrito, se inscreve pra dar aquela força. Tá bom? E eu vou continuar buscando as flores do caminho. Beijos, beijos.